Fá de trem do Siri com os boys a girar na cidade Não existe destino, hoje eu vim para chilar em todo lado Paro só com a tima que não há espaço para nenhum abro Brincar é no parque, o ciclo fechar Fá de trem do Siri com os boys a girar na cidade Não existe destino, hoje eu vim para chilar em todo lado Paro só com a tima que não há espaço para nenhum abro Brincar é no parque, o ciclo fechar Patrão, Pablo, eu faço dinheiro calado Cartão pré-pago, o móvel está sempre ocupado Jacaré bordado, uns quantos a chilar no lago Nunca tive parado, sou homem do jogo Bernardo No campo, mais nada, o teu spot é na bancada E quem não acreditava, hoje estou de volta à estrada Baby, estou de volta à casa Sipping pop, tu já sabes Estou em fones, estou em rádios Tenho juntado salários 24-7 no cardio Eu corria pela city boy A pensar no monetário Antes eu dava o meu speedy boy Espaiava o molly no pátio Outros neve, beastie boys Eu ainda paro no bairro Me mutando noutros níveis hoje Levels, Phoenix Quero chegar rico aos 30 Cagar no preço, passo ao visa Tenho benzer, tenho brima Não esperem que eu divida Não me esqueço de quem duvida Quero money na mochila Quero taboli tipo FIFA Fá de trem do city com os boys a girar na cidade Não existe destino Hoje eu vim para chilar em todo o lado Paro só com a time Aqui não há espaço para nenhum álbum Brincar é no par O ciclo fechado Fá de trem do city com os boys a girar na cidade Não existe destino Hoje eu vim para chilar em todo o lado Paro só com a time Aqui não há espaço para nenhum álbum Brincar é no par O ciclo fechado Vim no meu carro Dama guarda-me a chote Aqui não há empregados Mandamos todos no bloco Estou no bote noutra zona Que não é minha nem sequer é minha gaza Veio da banda que essa é baby mama Mas tenho várias damas em casa Estou tão alto na asa Estou tão quente braza Estou na faixa gaza Com o Benji na bec de subaça Eu mudei de vida mas ainda faço algumas viagens já ao tribunal O advogado faz um bom trabalho mas isso é normal não lhe pago mal Isso já não é o que era Agora é o que é Mesmo em tempo de guerra Não tirei o meu pé Não fomos vizinhos na merda Não vais subir no meu prédio Não és bem vindo na festa Fica aí no teu tédio Yeah, yeah Quando eu estou na rua dizem o água Não te preocupes com nada Já disse que está tudo pago man Yeah, yeah Avertei champanhe tipo água Baby pega outra garrafa Hoje à noite eu à vontade Fá de trem do city com os boys a girar na cidade Não existe destino Hoje eu vim para chilar em todo o lado Paro só com a team Aqui não há espaço para nenhum app Brincar é no par O ciclo fechado Fá de trem do city com os boys a girar na cidade Não existe destino Hoje eu vim para chilar em todo o lado Paro só com a team Aqui não há espaço para nenhum app Brincar é no par O ciclo fechado Fá de trem do city com os boys a girar na cidade Não existe destino Hoje eu vim para chilar em todo o lado Paro só com a team Aqui não há espaço para nenhum app Brincar é no par O ciclo fechado